E aí pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês do nono ano de história. Nessa aula a gente vai falar sobre o nivelamento da Rússia Kizarista. Mas o que foi a Rússia Kizarista? Qual é a importância dela para a história, para o desenvolvimento da grande revolução russa que vai acontecer no século XX? Vamos começar? Bom, antes da gente começar, a gente tem que dar uma olhada em quais são os nossos objetivos. Por que a gente está estudando sobre esse conteúdo? Nosso objetivo aqui, entender sobre essa Rússia Kizarista, é compreender a situação do Império Russo no final do século XIX e no início do século XX. Qual era esse contexto? Como que se vivia na Rússia durante esse período dos Kizares? E quem eram esses Kizares? Bom, vamos retomar aí alguns conceitos. Absolutismo e laços de servidão. Quando falamos desses termos, a qual período da história da humanidade você se recorda? Isso, esses dois termos, absolutismo, laços de servidão, estão ligados a contextos históricos de eras, muitas vezes bem passadas. A gente vai ver o seguinte, que esses termos, muitos deles estão ligados, primeiro, a características tanto do período medieval, que vai do século V até ali, em média, ao século XV. Isso, estamos principalmente ligados à questão da servidão. E na Idade Moderna, a gente vai ver ali essa questão ligada ao absolutismo, que está ligado ao poder dos reis, era um poder total dos reis, que vai do século XV até, em média, ali ao século XVIII. Bom, vamos observar nessa aula que a Rússia Kizarista, ela apresentava características semifeudais até o início do século XX. Essas características semifeudais, elas foram parte de uma história ali na Europa do período do feudalismo, que englobava esse período medieval. Então, veja, a Rússia, ela tinha uma organização econômica, social e política que já havia passado ao longo da história por outras nações e ainda se encontrava localizado ali. A gente pode dizer, inclusive, que a última nação europeia, porque a Rússia, ela vai englobar num contexto geográfico tanto a Europa quanto a Ásia, a gente vai ver que ela vai ser a última nação a abolir, definitivamente, a servidão. A gente vai ver também o que tornava um Estado relativamente atrasado em relação às potências europeias do mesmo período. Isso porque, gente, no século XX, no final do século XIX, para o início do século XX, o advento do capitalismo, da revolução industrial, da grande produção, já estava rolando, os países europeus já estavam lucrando, obtendo lucro, utilizando o sistema capitalista. E lá na Rússia czarista, os caras ainda estavam ligados a um poder absolutista, de um grande líder que era o czar, ligados aos camponeses, a uma servidão à terra. Bom, aqui a gente tem um brasão de armas do Império Russo e a gente vai falar agora sobre o czarismo. Mas o que é, então, esse czarismo? Como é que ele se aplicava? Por que ele se mostrava, então, tão diferente do que estava rolando no restante da Europa? Bom, compreende-se por czarismo o período de domínio do Império Russo? Sim, gente, se chamava Império Russo. Isso porque o conceito de Império, a gente sempre tem que ter bem claro, Império é quando um determinado reino, uma determinada nação, ela vai dominar vários outros territórios. Quanto mais territórios ela domina, mais ela, então, se torna um Império. Isso quer dizer que o Império Russo era o território da Rússia e domínios a outras nações, principalmente ali localizadas no que hoje nós chamamos de leste europeu. Bom, esse poder do czarismo, ele vai acontecer entre as datas de 1547 até o ano de 1917. 1917 é o grande, a grande data que se inicia para valer a Revolução Russa. Mas isso daí já são outros episódios da história. Olha só, iniciou-se com as conquistas de Ivan IV, o Terrível, mas o território russo só se tornou um império durante o governo de Pedro I, quando lhe foi conferido todo o poder do Senado ali desse Império Russo e o título de imperador. Ou então, como eles gostaram de denominar ali dentro daquele Império Russo, o imperador da Rússia chamaria-se de czar. Esse era o título que ele tinha. Após as campanhas militares, então, de expansão e defesa daquele território. Chegamos aí na nossa primeira atividade. Olha só, leiam com toda atenção. A gente já volta daqui a alguns minutos para ver se vocês conseguiram entender tudo e responder certinho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eram denominados, esse era o nome como eles eram chamados de Kizares E a Rússia nos tempos do Kizar, o que aconteceu? O governo, nesse governo russo, desse império que dominava vastos territórios através do seu poder militar A gente vai ver que ele era uma monarquia absolutista Vamos retomar um pouco o que é essa monarquia absolutista? Uma monarquia sempre então é uma figura hereditária que o poder vai passar durante gerações para as outras famílias E o termo absolutista é um termo quando a gente se refere a um rei, a uma figura que domina, a um imperador, a um Kizar Que domina com um poder absoluto, ele domina as leis, ele é quem decide quase todas as proporções ligadas à economia, à política, à legislação, à força militar daquela nação Daquele império como um todo E olha só, a palavra Kizar, que parece uma palavra um pouco, às vezes, né, meio diferente Ela vai ter uma inspiração Lá na Rússia, no império russo, eles vão se inspirar nos chamados Kizaris, Césares Nos Césares lá do império romano E eles vão fazer então uma referência de que os líderes do império russo são como os Césares do império romano Aí então, essa ligação, claro, em uma tradução russa, Césares vai se tornar Kizaris Bom, olha só, na Rússia, o Kizar, ele era tido como um eleito por Deus Como se Deus enviasse aquele indivíduo para controlar a nação Inclusive, essa pegada aí de um eleito de Deus era uma coisa que se usava, usou-se durante séculos na Idade Moderna Na Europa toda, dizendo que os reis absolutistas eram enviados por Deus Eram como se fossem quase indivindades enviadas por Deus para controlar e cuidar da população E ele possuía um prestígio social pela maioria da população camponesa Então, todos tinham ele como realmente essa figura de grande líder Bom, a gente vai ver que o Kizar, ele pertencia então a uma grande nobreza Ele vinha dessa função hereditária Mas dentro da Rússia, do império russo, existiam várias outras classes ligadas ao poder Que tinham vários privilégios Então, a gente tinha o Kizar e toda ali a sua família, as pessoas que estavam com ele A gente tinha a nobreza, muito se falava da aristocracia do império russo Que eram esses indivíduos que tinham todos os privilégios A gente também tinha o clero ortodoxo Que eram ligados à questão da religião ali da igreja Todos eles com enormes privilégios e donos praticamente de todas as terras russas Aqui a gente tem uma imagem do Kizar Nicolau II Kizar Nicolau II vai ser o Kizar que vai enfrentar a grande revolução russa Que vai enfrentar as manifestações da população Mas isso a gente vai ver mais pra frente Bom, chegamos aqui na nossa segunda atividade Gente, copia, responde aí no caderno de vocês A gente já volta pra ver se tá tudo certo A gente já volta pra ver se tá tudo certo A gente já volta pra ver se tá tudo certo A gente já volta pra ver se tá tudo certo A gente já volta pra ver se tá tudo certo E aí 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 Então, pessoal, vamos lá Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade E aí 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 Então, a gente vai ver então que no final do século XIX, o Império Russo era o maior país do mundo. Isso mesmo, acabei de falar aqui do contexto enorme geográfico que a Rússia tem, com terras na Ásia e na Europa. Aqui no mapa a gente consegue, nessa parte verde, a gente consegue identificar um pouco isso. Inclusive, quando a gente vai falar atualmente da Rússia, do território russo, a gente diz que a Rússia pertence também à Eurásia, onde ela pega territórios da Europa e pega territórios também da Ásia. Bom, a população, olha pra gente ter uma ideia, a população do Império Russo tinha cerca de 160 milhões de habitantes. E esses 160 milhões de habitantes, eles eram compostos de dezenas de povos com línguas e costumes próprios, religião, etnias. Porque a gente está falando de um império, a gente está falando de diversos povos que foram sendo colocados nesse contexto de dominação imperial. E a maioria da população desse Império Russo, ela vivia no campo. A gente pode dizer tranquilamente que 85% dessa população vivia ali, né, no mundo rural. Bom, a maioria, então, desses indivíduos, se a maioria da população vivia no mundo rural, obviamente a maioria deles eram quase todos camponeses. Porque, claro que a maioria da população era pobre, miserável e tinham poucas condições de ascender socialmente. Até porque a gente se vivia, né, no Império, naquele Império Russo era uma monarquia. A nobreza é quem tinha valor, quem eram se valorizadas, quem tinham os privilégios. A maioria dos camponeses, que eram chamados de mujiks, eles eram explorados pelos seus senhores, que eram os donos das terras, também chamados de boiardos. Eles pagavam para esses boiardos, os camponeses, impostos altíssimos. E é o pagamento desses altos impostos, porque eles usavam as terras, esses senhores concediam as terras a esses camponeses, eles usavam as terras, mas eles tinham que pagar impostos muito altos pelo uso dessas pequenas proporções de terra. E isso fazia com que eles vivessem numa situação enorme de miséria. Muitos dessa população, esses 85%, desses milhares de pessoas que viviam no Império Russo, elas viviam à beira da situação de extrema pobreza. Eram eles os mais atingidos pelo analfabetismo, praticamente. A gente tem aí um número gigantesco da população que não tinha acesso à educação. Pelas doenças, é claro que pelas doenças, porque não se alimentavam direito, não tinha sistema de saúde, não tinha um sistema de educação decente. Então, é claro que essa população, ela vivia à margem de várias doenças. E pelas crises de fome que assolavam o país com uma grande frequência. Aqui a gente tem uma pintura que retrata um pouco desse cotidiano russo dos camponeses naquele período. A gente também não pode deixar de pensar que, em meio a toda essa situação, o território russo é um território com um clima bastante frio. Então, essa população também sofria com os invernos extremamente rigorosos. Bom, chegamos aqui na nossa terceira e última atividade. Gente, com toda a atenção, faz a atividade. A gente já volta, vê se vocês fizeram tudo certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Quais eram as condições econômicas e sociais da maioria dos camponeses no Império Russo? E a gente vai ver que a maioria dos camponeses, que eram chamados de Mujiques, era explorada pelos seus senhores, chamados de Boiardos, e pagavam altos impostos pelo uso da terra. E por isso viviam em uma situação de grande miséria. Tinha altos índices de analfabetismo e eram atingidos pela fome e por doenças. Bom, mas essa situação passa a ser modificada, porque é claro que vai ter uma pressão aí da sociedade, porque os outros países da Europa já tinham atingido ali a Revolução Industrial, já estavam se modernizando, o sistema capitalista tomando conta dessas nações. E a gente vai ver que vão começar a surgir algumas reformas liberais, no sentido liberalista, ligado ao capitalismo, que vão ser estabelecidas no final do século XIX. Para você ter uma ideia, a servidão dos camponeses, aquela ligada ainda a conceitos semifeudais, ela vai ser eliminada na data de 1861 pelo Imperador Alexandre II. Aqui, inclusive, a gente tem a primeira página do Manifesto de Emancipação de 1861, ligado ao fim desse sistema de feudal que os camponeses estavam ligados à terra. Esse movimento, ele vai auxiliar no processo de migração das populações para os centros industriais, porque, claro, vão começar a surgir as indústrias, a nascente indústria, dentro ali do Império Russo. Vão ser também, a gente vai ver que eles, porém, não vão trazer resoluções para distribuição de renda dentro da sociedade russa. Então, os camponeses, de camponeses pobres, vão passar a ser operários explorados e pobres. Entre 1863 e 1914, a população urbana, ela vai triplicar. Ela vai de 6 para 18 milhões. A gente vai ver que no governo do Kizar Nicolau II, de 1894 a 1917, o capitalismo, ele vai ser impulsionado, seja por essa questão das indústrias que estão surgindo ou pela entrada de capitais estrangeiros, pela mão de obra farta e barata desses antigos camponeses que saem das terras e vão trabalhar em condições de extremamente, de muita miséria dentro dessas fábricas que começam a surgir. Surgiram, então, grandes indústrias de fundição, zina siderúrgica, fábricas de tecelagem. Aqui a gente tem uma imagem, inclusive, que mostra um pouco dessa família do Kizar Nicolau, toda essa ligação que a gente vai ter às forças do Kizar. Bom, a indústria, ela era impulsionada pela entrada de capitais estrangeiros, pela exploração do petróleo, pela produção do aço e pela construção de ferrovias, entre as quais a transseberiana que vai fazer parte dessa nova proporção liberal que se pretendia fazer do Império Russo, uma força capitalista também. Bom, surgiram os grandes centros industriais, como as cidades de São Petersburgo, Moscou, Odessa e Kiev. Inclusive, essas duas últimas, Odessa e Kiev, são cidades que fazem parte da Ucrânia atualmente, que antigamente, nesse período, faziam parte do que era o Império Russo. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que a Rússia vivia numa situação de absolutismo e uma condição semifeudal até o início do século XX, quando começam a ocorrer algumas transformações, é abolido o sistema de servidão, porém, o poder e os privilégios dos cizares se mantêm em uma sociedade que começa a ser industrializada. É isso aí, até!